Estou Paulo Branco, chegando no hospital para operar mais um caso de fístula perianal. Essa paciente não é de São Paulo, tinha uma fístula perianal transesfíncteriana, e o cirurgião falou que pelo risco de lesar o esfíncter anal e a paciente ficar com incontinência anal, ele fez a técnica conhecida como vaft, calor, queimou o trajeto da fístula, hidratou a glândula de forma ineficaz, deu ponto na glândula, soltou a cirurgia, soltou o orifício, por onde começou a fístula perianal, começa a ter uma creptite, com a inflamação da creptanol. Então reabriu o orifício, para surpresa do paciente, começou a sair secreção novamente pelo trajeto da fístula. Então eu vou retirar essa fístula com laser, que eu acho que é o correto, e quando você faz a cirurgia do vaft, não é o primeiro caso que eu reopero, já reoperei vários, fica muito danificada, a região onde era a papila fica muito danificada. E aí então eu vou ter que reorganizar um tecido normal, limpar, debridar com laser, para poder fechar então o orifício da fístula perianal. Tá bom? A cirurgia vai ser feita com anestesia local e sedação leve, que o paciente não fique internado. A primeira cirurgia é para o vaft, que foi de anestesia geral, aqui não. Aqui é anestesia local, sedação leve e alta a seguir, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, esse hospital UNIT, também lá atrás, é o UNIT, ele está equipado com laser de última geração de gás carbônico para as cirurgias anais, de fissura, fístula, roida, com pelinhas, pelinhas anais, tá bom? Então, parte do canal, então entra no meu canal de vídeos do maior do mundo, arroba proctologista do Topolo Branco, são 3.700 vídeos para você ver. Um canal só para você gay e LGBTQIA+, hein? Me pediram, né? Agora tem um canal. E esse é o histórico de vocês, hein? Arroba proctologista para o gay. Aproveitando, tem um manual também, eu fiz um manual muito bacana, um manual da saúde gay, você toma do Mercado Livre, digitando manualgay.com.br. No site, atlas, otopolobranco.com.br. Que agenda a cirurgia no hospital com laser, eu vou passar uma consulta com a Mônica no 11-986-666-3281. Um abraço. E aí Acoma a Cisna Acoma a Cisna Acoma a Cisna Acoma a Cisna A CIDADE NO BRASIL